Se o gosto da última final foi amargo. Gol do Palmeiras! O peixe vai em busca da redenção. E na jornada do Tetra, é preciso passar por todos os adversários. San Lorenzo e Santos. Próxima terça, 9h15 da noite. Em Copa Comembol Libertadores. Aqui, no SBT. Em Copa Comembol Libertadores.